Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vojô Relógios para mais um unboxing review and for those who are watching the video from outside Brazil, all the specifications are in the description below thank you very much and don't forget to subscribe meus amigos, Seiko da linha 5 Sports, já gravei muitos outros, vamos conhecer este aqui antes de mais nada, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho e se possível, caso goste do vídeo, deixar o seu like, muito obrigado sem mais delongas, vamos lá aqui tem a documentaçãozinha aqui do relógio deste Seiko All Black vamos só dar uma cordinha aqui rápida, que ele já pega no tranco aqui vamos dar uma olhadinha rápida aqui né pessoal e vamos lá, este aqui trata-se do Seiko 5 Sports Field GMT relógio automático, o código dele é o SSK 025, acho que é esse, iniciamos pela pulseira, pulseira de couro preta lisa ela, essa pulseira tem o estilo normalmente das pulseiras que são nato de nylon, mas ela é de couro, couro preta mesmo, bem bonita fecha, fecho fivela de ácido inoxidável Black PVD assinado Seiko a pulseira trançando aqui né, nos pinos das garras a pulseira é essa que possui 20mm de largura, 20mm no seu encaixe partimos para a caixa, este relógio possui 39,5mm de caixa sem a coroa, deixa eu ver se eu tenho as dimensões, não, não tem não, vamos lá, 39,5mm de caixa sem a coroa vixi, o que eu fiz aqui, peraí pessoal, acho que está em algum outro ah tá perdão, agora sim, deixa eu ver, isso, agora sim estava em outro outra unidade de medida aqui, que eu não tinha reparado 42,25 aproximadamente né, com a coroa e o garra-garra dele, o lug-to-lug de 47,85 estamos falando de um relógio com 13.6mm de espessura caixa do relógio toda de aço inoxidável Black PVD também esse aço é mais fosco né coroa não possui assinatura o bezel é fixo tá, com a indicação de 24 horas né, já vista né, é um GMT para fazer essa marcação de um segundo horário o cristal dele é um cristal Hardlex mostrador preto, números arábicos possui marcador de data deixa eu tirar aqui marcador de data, como vemos, na posição das 3 horas já mencionei né, trata-se de um relógio MT ó, então ele possui um terceiro ponteiro ali né, com essa indicação laranja fazendo uma segunda marcação de horário né vamos só mostrar aqui ó, no primeiro na posição 1 aqui pessoal, você já tá onde você faz o ajuste depois na posição 2 na hora que você ajusta fica tudo certinho ok então assim que se ajusta este GMT o que mais? estamos falando de relógio resistente a 100 metros de profundidade mas ele não possui a coroa rosqueada e é um relógio automático cujo mecanismo é o Seiko Calibre 4R34 de 24 joias, 24 rubis e 41 horas de reserva de marcha será que a gente consegue dar uma olhadinha? ah, dá pra ver ó, relativamente né máquina aparente assinada especificações algumas sempre aqui né ao redor aqui então é isso aí mostrar aqui rapidinho assim também ele com a pulseira e vamos ver agora como ele fica no escuro dois segundos e já volto muito bem iluminado todos os ponteiros iluminados inclusive do GMT e dos segundos índexes também tudo na cor verde agora uma iluminação lateral e por fim vamos ver como ele fica no pulso só antes né pessoal lembrando que eu já gravei muitos Seikos vai tá aparecendo algum aqui pra vocês como indicação de vídeo e que eu também tenho aqui no canal a playlist Seiko onde você encontra né dezenas aí de modelos diferentes da marca então agora sim vamos ver como ele fica no pulso lembrando como a todos como referência meu pulso tem 18 centímetros e meio pessoal é natural né que esses relógios eles acabem ficando às vezes um pouquinho mais alto por conta da pulseira da parte da pulseira que passa por baixo ali da caixa bom pessoal é isso aí espero que tenham gostado lembrando que o link para compra e encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo e que com o cupom youtube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja usem seus relógios sem moderação com muita saúde um grande abraço a todos os amantes da relogiaria e fiquem com Deus